Por que o SEO é a melhor maneira de crescer quando você tem um canal pequeno? Nesse vídeo vamos mostrar técnicas de SEO para YouTube e você vai entender o porquê que o canal pequeno é beneficiado. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Naka Digital. O nosso foco é no YouTube para iniciantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e toque o sininho para ser notificado sempre que postarmos novos vídeos. No vídeo de hoje vamos tratar do SEO para o YouTube com a melhor estratégia para canais pequenos. Fica comigo nesse vídeo. Se você está começando, está criando o seu primeiro canal, dando seus primeiros passos, na descrição temos um link com o passo a passo de como criar um canal no YouTube. É inteiramente grátis. Aproveite, clique no link abaixo na descrição. Bora com o nosso conteúdo de hoje. Se você veio até esse vídeo, com certeza você já ouviu falar de SEO para YouTube. E sabe que existem várias técnicas com potencial para incursionar e muito no seu canal, de uma maneira vertical e muito rápida. O SEO, ele é consolidado para o Google. Nos bons tempos de mini-sites, blogs, sites, etc. O SEO sempre dominou. Para o YouTube, apesar de conhecido, muitas vezes ele é relegado a segundo plano. E algumas dicas simples podem ter o poder de trazer resultados incríveis que todo criador de conteúdo ou dono de canal com certeza deseja. Mas o que é SEO? SEO é o conjunto de técnicas utilizadas para otimizar sites e blogs, trazendo mais tráfego através das buscas. Já mencionamos que o SEO é ligado ao Google, mas como o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, as técnicas de SEO são muito bem-vindas também para o nosso canal do YouTube. Como o funcionamento do YouTube é distinto lá do Google, o conjunto de técnicas a ser aplicado tem algumas variações, mas são bem tranquilas e vamos abordar aqui nesse vídeo. Por que o SEO é a melhor maneira de crescer quando você tem um canal pequeno? Porque quando você é pequeno, ninguém te conhece. Com poucos inscritos, o YouTube dificilmente irá recomendar o seu canal. Ou seja, na fase inicial, naquela arrancada, logo após a postagem do vídeo, ele não terá tráfego e possivelmente não conseguirá atrair visualizações. Lembre-se, é um canal pequeno, sem ou com poucos inscritos. Depois dessa arrancada, é consequência, porque para o YouTube, se não teve um bom desempenho na largada, não tem porquê a plataforma recomendar depois. E com isso se repetindo, o vídeo fica esquecido. Na plataforma existem milhares, se não milhões, de visualizações simultâneas. E a tendência é o YouTube ir recomendando os vídeos que mais se destacam na largada. Ou aqueles de canais já grandes, consolidados, que tem muitas visualizações. E por que o SEO é importante quando começamos o canal? Quando você começa um canal? Acaba sendo essa mesma linha. O canal pequeno é desconhecido. E aplicando as técnicas corretas, você vai qualificar o seu canal, os seus vídeos, para serem localizados. Com os seus vídeos sendo encontrados, a chance de ter uma boa largada após a postagem, que se estima em torno de 48 horas, como um tempo crucial, adequado, ideal, para ter um bom desempenho do vídeo. E aqui, abri um parênteses. Isso é uma estimativa, um senso comum, mas de fato não sabemos com certeza como essas coisas ocorrem. Mas é certo que os vídeos recém lançados, após um bom desempenho, o YouTube passa a recomendar com força. E se corresponder, pode ser o seu. Vamos falar da palavra-chave, a keyword. O que é isso? A palavra-chave é aquela que o usuário digita no buscador. De maneira simples e direta, é isso. É aquela palavra que se digita no campo de busca. Essa é a palavra-chave. E ela é a principal forma do público encontrar os seus vídeos. É por meio de palavra-chave ou keyword, que é a palavra principal ou um conjunto de palavras, que descreve o assunto do vídeo. As palavras-chave não são necessariamente mais uma palavra solta, perdida em seu vídeo. E também pode conter uma ou mais palavras-chave. Vamos agora prestar atenção nos tipos de palavra-chave. Eu vou dar o primeiro nome aqui, a palavra-chave placebo. Isso é uma analogia com os medicamentos. É muito importante que nós consigamos identificar as diferenças. Porque identificando essas diferenças, nós podemos usar muito bem essa preciosa estratégia. Deixa eu dar outros termos para a gente compreender esse termo, a palavra-chave placebo. Poderia ser conteúdos temporais, conteúdo noticioso ou ainda conteúdo sazonal, com tempo específico. E aqui cabe um outro termo que é utilizado mais recentemente, que é o hype. Já ouviu falar em hype? Hype, a definição do hype é o exagero de algo. No marketing é uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou produto. É um assunto que está dando o que falar. É algo que está na moda, o que é comentado por todo mundo. Vou dar aqui uns exemplos da palavra-chave placebo, do hype e essas outras nomenclaturas, só para favorecer o entendimento. Um exemplo. Qual é o destino mais procurado para o verão europeu em 2021? Terremoto nas ilhas Tsunami, no mar da China. Tendência de moda para 2021. Percebe que essas buscas, passou naquele momento do terremoto. Muita gente procurou sobre o terremoto, depois desapareceu. O Tsunami, mesma coisa. A tendência da moda para 2021. Estamos em 2022. Por que você vai querer ver a moda de 2021 já passou? Placebo é do medicamento que diz que tem lá uma composição. E na verdade o comprimido é cheio de farinha. Ele não tem nada. É só para te dar a sugestão. Então essa é a analogia com esse tipo de palavra-chave. As notícias. Você tem o gol da rodada. Os gols saíram hoje e amanhã os gols já foram. Amanhã são os gols de amanhã. E por outro lado nós temos a palavra-chave Evergreen. O que é que tem a diferença do placebo para o Evergreen? O Evergreen é aquela palavra que se procura todos os dias, todos os meses e muito provavelmente por muitos anos. Um exemplo básico. Como fazer arroz. Outro para pegar o esporte. Quem foi o campeão da Copa de 1970? Simples de entender assim, não é? O arroz sempre vão chegar pessoas novas em dúvida. E a questão de 70 é o ano emblemático. Sempre se procura algo relacionado a esse período. Assim como existem como fazer um bolo de laranja. Como trocar o pneu do carro. Esse tipo de conteúdo, ele pode educar o leitor sobre um determinado assunto. Se o seu canal for de lixo. Solucionando a sua dúvida. Os seus problemas que podem ir e vir. Não acaba dependendo de um recorte de tempo específico. Os canais de receita, eles mostram bem isso. Eu mesmo utilizo canais de receita. E como eu não anoto a cada tempo em tempo que eu tenho que fazer determinada receita. Aí eu lembro do canal, acesso o canal e vou ver essa receita. Eu gosto de fazer muito pernil na panela de pressão. Que é sem óleo. Então vou lá. Como fazer pernil na panela de pressão. Então eu já digitei essa palavra dezenas de vezes. Porque eu faço bastante, porque é bem simples e rápido. É uma receita bem prática. Então o Evergreen, ele pode ser remodelado para que com o passar do tempo. Sua autoridade cresça. Aumentando a sua importância continuamente. Falando novamente dos canais de culinária. Veja que são canais gigantescos. As pessoas se habituam ao estilo lá da pessoa. E acompanham sempre. Então qual estratégia você deve seguir. Quando começar o seu canal. Falando ainda das palavras-chave. Nós temos três tipos. Mas vamos tratar de dois tipos de palavras-chave. As conhecidas a Head Tales. Que podem ser definidas como termos de buscas mais gerais. Elas são a palavra-chave mais sucinta. Mais curta. Direta. É aquela palavra que é possível que responda a pergunta. É pudim. Ou até uma. Como fazer um pudim. O pudim está bem ela sozinha. Porque o pudim você poderia estar falando. Tem pudim. Você gosta de pudim. Ou como fazer o pudim. Então vou em como fazer o pudim. Ainda assim é uma pergunta bem ampla. Bem genérica. Dificilmente com uma palavra dessa você será encontrada tendo um canal novo, recém criado, com poucos inscritos. Então lembre-se disso. Head Tales. Palavras curtas. Palavras chave curtas. É muita busca. Muito concorrido. Se você digitar emagrecimento, se você digitar cartão de crédito, se você digitar marketing digital, se você digitar a quantidade de busca é muito grande. Mas a quantidade também de palavras, de conteúdo encontrado vai ser gigantesco. Provavelmente você com um canal novo vai ficar para trás. Então qual a solução para isso? A solução para isso, teríamos um intermediário, mas vamos pular o intermediário e vamos logo para a palavra que nos interessa. Que é a conhecida Long Tail. Long Tail é uma palavra de cauda longa. Ou seja, é uma expressão de busca que o usuário realiza nos mecanismos como o YouTube, que conta com quatro ou mais termos. Essas palavras, por suas características, revelam uma pesquisa muito mais específica do que seria se usasse lá o pudim. A palavra pudim. Então pegando esse exemplo do pudim, vamos colocar aqui um exemplo de um Long Tail. Como fazer um pudim. De leite condensado com calda de caramelo. Veja que palavra gigante. Certamente essa palavra tem uma quantidade de buscas menor do que pudim. Menor do que como fazer um pudim. Ainda assim é uma palavra com buscas e bem específica. Falando assim, nós podemos achar que a diferença é apenas uma nomenclatura. Um Red Tail para um Long Tail. Que é um conceito isso. Mas não é. Isso vai fazer a diferença na sua estratégia, no seu canal, no desenvolvimento do seu canal, no seu resultado. Temos que trabalhar as palavras-chave dentro da cauda mais longa possível, que tenha buscas. Nós vamos concorrer com as palavras específicas, com uma quantidade menor, 100, 200, 300 buscas, mas nós vamos beliscar uma fatia dessas palavras. Porque se colocarmos só como pudim, dificilmente nossos vídeos serão encontrados. Vamos falar mais sobre SEO para dar mais informações e ver como usar isso na prática. E aí Legenda por Sônia Ruberti